Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né gente? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal e mais esse vídeo aqui no canal Receitas Econômicas Vilma Soares Então pessoal, vamos fazer hoje uma pizza, uma pizza de liquidificador muito fácil de fazer, maravilhosa Para tomar esse lanchinho agora à noite, é uma boa, né pessoal? É bom demais Então gente, ó, aqui no liquidificador eu vou colocar dois ovos, são dois, mas eu estou colocando três Porque o ovo é bem pequeno, viu? Dois ovos ou três Meia xícara de óleo, ó, meia xícara de óleo É, uma colherzinha de sal Uma colher de café, né? De sal, ó Viu? Duas xícaras de leite Eu vou bater isso aqui agora Depois eu vou colocar a farinha de trigo e o fermento em pó Viu pessoal? Aí eu vou, a forma já está montada, ó Enfarinhada, tá? E Agora eu vou bater esses ingredientes aqui E vou colocar a farinha A farinha, que são duas xícaras de chá Minha xícara de 240 ml Uma colher de sopa de fermento em pó Aí eu vou colocar tudo aqui Vou dar uma batida na farinha E por último eu coloco o fermento em pó Dou só uma misturada E venho colocar na forma, tá? Daqui a pouquinho, viu gente? Já volto com ele batido Ó pessoal, tá batida, ó A massa Agora eu vou colocar aqui na forma, ó Aí pessoal, ó Dá duas Dá duas pizzas, né? Então agora aqui, ó Eu vou levar no forno Vou deixar 15 minutos Depois eu venho terminando a pizza, tá? Colocando o molho e o recheio, tá bom? Pessoal, ó Essa pizza aqui Eu vou colocar o molho já São duas A outra tá no forno ainda, viu? Deu duas Beleza essa massa, viu gente? Muito boa mesmo Só que eu não tenho uma A forma própria de pizza Eu não tenho Aí agora Aí, uma delícia isso aqui, né gente? Pra comer à noite é uma boa, né? Aí, agora eu vou colocar a muçarela Vou colocar a mão, viu pessoal? Muçarela Presunto Tomate Cebola Que é muito bom, né pessoal? Um pouquinho de orégano Não gosto muito não, mas Na pizza é bom Agora eu vou levar no forno de novo Vou levar no forno de novo Pra terminar de Pra terminar de Derreter o queijo E assar, né? Então Daqui a pouquinho eu volto Pessoal A pizza tá pronta Olha que delícia Gente, que cheiro Maravilhoso Tem outra forma Lá no forno Deu duas, tá? Olha aqui Que delícia Agora vamos ver se eu dou conta De cortar, né? Bem molinha Mas Bem gostosa Mesmo Faz aí Pessoal Viu? Olha Olha gente Que delícia Olha que show De pizza Gasta quase nada Poucos ingredientes Poucos ingredientes Muito fácil É só bater No liquidificador E pronto Olha aí Pessoal Dá um garco aí Olha aqui Que delícia Muito bom Né pessoal Olha aqui Macia Olha aqui Muito macia Né? Hum Massa Deliciosa Nossa Gente Hum Maravilha Faz aí Viu pessoal Vou buscar outra forma Só pra mostrar pra vocês Mas é a mesma coisa É a mesma pizza É a mesma massa Vou pegar lá Viu pessoal Já volto Só pegar O forno Ó Essa eu fiz calabresa Ó Que delícia Olha só Pessoal Essa ficou um pouquinho Mais alta Eu quis fazer assim Viu? Olha que linda Gente Faz aí Tá? Ó O nosso vídeo De hoje Foi este Né? Espero que vocês Façam aí E gostem Comentem comigo Nos comentários Comentários Tá? Não esqueçam De comentar Que é muito boa Mesmo Viu? Então Um beijo No coração De todos Que acompanham Nosso canal Fiquem Todos Com Deus E até o próximo Vídeo Se Deus quiser Beijo Tchau Tchau